Correto Volta lá Vamos ver se eu fiquei vivo Quis dizer ao vivo Vou fechar isso aqui Será que eu não posso fechar A BK tá travando ainda? Tá travando ainda Como assim tudo fora de quadra? Mas tá travando, né? Tá travando, né? É o IBK, Matheus Só o IBK que você tem que olhar, Matheus Na stream, Matheus Mas eu só fico olhando pra webcam Ela já deve tá aparecendo aí, travando ou não Você tá lá Alô Foda-se o delay, Matheus Eu quero saber só se tá travando É isso que eu quero saber, porra Eu quero saber o motivo de estar travando Eu quero saber o motivo de estar travando Eu vou melhorar a resolução aqui da live Tchau 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 Tchau